Eu acho que todo mundo tem um xodô no disco Eu acho que todo cantor, todo intérprete Tem uma música que lhe toca mais no coração Logicamente eu tenho a linha Do face a face É o Jura Secreta É uma música da Sueli Costa e do Abel Silva A Sueli chegou na minha casa um dia E levou a letra pra eu ler e tocou Quando ela tocou, me tocou Mas tocou tão fundo que Eu tenho a impressão que se o Abel Silva me conhecesse realmente Com a palma da mão dele Ele não faria uma coisa tão certa Só uma coisa me entristece O beijo de amor que não roubei A jura secreta que não fiz A briga de amor que não causei Nada do que posso me alucina Tanto quanto que não fiz Nada que eu quero Me suprime Me suprime De que por não saber Ainda não quis Só uma palavra me devora Aquela que meu coração Não diz Não diz Só o que me cega Só o que me cega O que me faz infeliz O que me faz infeliz É o brilho do olhar Que não sofri Só o que me faz infeliz Só uma coisa me entristece O beijo de amor que não roubei A jura secreta que não fiz A briga de amor que não causei Nada do que posso me alucina Tanto quanto que não fiz Nada do que posso me alucina Dito por não saber Dito por não saber Ainda não quis Só uma palavra me devora Aquela que meu coração Não diz Só o que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar Que não sofri Só uma palavra Só uma palavra me devora Aquela que meu coração Não diz Só o que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar Que não sofri É o brilho do olhar É o brilho do olhar É o brilho do olhar É o brilho do olhar